Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Onde nós falamos de miniaturas e carros Galera, obrigado por tudo, obrigado por todos os likes, por todos os comentários O canal tem crescido cada vez mais, já estamos com 6.810, se eu não me engano, inscritos E assim chegar a 10.000 inscritos, eu acho que vou fazer um outro sorteio, de uma outra miniatura O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Aí eu vou ver qual miniatura eu vou sortear, uma por 32, uma por 24, uma um pouquinho maior Mas vamos aguardar chegar a 10.000 inscritos Então você ajude, espalhe aí o canal para seus amigos, para a família, para que cada vez cresça mais E para que nós chegamos mais rápido a 10.000 inscritos E aí eu bolo um sorteio aí de uma miniatura bacana, coloco o nome do canal, igual eu fiz do Ormes Vai ser bem legal, tá galera? E um recadinho muito rápido sobre o meu Instagram Galera, eu estou fazendo enquetes no Instagram Eu fiz do Escort e o Cadete ganhou o Escort lá no Instagram Então é importante, se for possível, você estar lá curtindo a nossa página Porque é para facilitar a minha comunicação com vocês Se eu tiver alguma dúvida de algum vídeo Ah, o que vocês acham de tal vídeo Aí vocês passam uma enquete e vocês respondem E a gente traz para o canal, tá galera? E também não se esquecem da comunidade aí no YouTube Que também é um outro meio que eu tenho de comunicação com vocês Então não esquece aí, sempre dá uma olhadinha na comunidade Também deixa alguns recados lá Já desde já, agradeço a live da semana passada Que a gente fez no sábado Meu, participou o Eduardo, o Edu, foi muito legal Participou o Davi E participou o Ari, galera Foi bem legal Obrigado a todos os participantes Foi uma live muito legal, galera Nossa, o Edu está de parabéns Meu, ele faz dioramas Rebaixa carro, modifica Ele mostrou tudo para nós lá no Instagram Felizmente, quem não participou dessa live Perdeu, foi muito legal E se eu vou fazer nesse próximo sábado que vier Eu aviso aí pelo Instagram E aviso... É, se der o aviso também pela comunidade, tá galera? Meu alvo mais para avisar a galera E estar fazendo as coisas é pelo Instagram, tá bom? Galera, vamos lá por essa miniatura Que está muito legal Ela é 1x24 Eu vou estar mostrando ela para vocês Fiquem com esse vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembro se foi o Edu ou se foi o Marcos na live retrasada, sem ser a passada na retrasada Queria até saber mais detalhes desse carro aqui, qual carro que era esse E nós vamos estar falando hoje sobre ele, tá galera? Ó, personalizado, rebaixado, todo modificado esse carro aqui, ele é muito legal É uma miniatura 1x24 Vamos mostrar ela em detalhes para vocês Olha essa cor galera, que linda né? Ó, prateadona, farolzão, rebaixadona ó, as rodinhas de borracha Muito legal galera, essa miniatura ó Tá escrito ali Califórnia, aqui seria o escape né, se não me engano Muito legal né pessoal? Vamos ver aqui por baixo Ela é da Jada, olha lá que legal ó Olha como que é por baixo Até que ela é bem detalhada né, 1x24 E olha qual carro ela é galera, de 1951 É um Mercury É isso que fala né, Mercury Ó, antigaço hein galera De 1951 Olha lá ó 1x24 Medio em China Que barato Ela abre aqui o Porta-mala lá ó Bem detalhadinha né Aqui é um O pessoal fala quando é assim é um cupê né Nossa, ele é muito rebaixado esse teto né Abre Também as portas, deixa eu abrir aqui As duas portas Olha lá Olha os detalhinhos por dentro Vou colocar uma luzinha aqui Ó É um automático ainda hein galera Olha lá que bacana O banco é inteiriço né De época Lá abre também O capô Descorregadinho aqui hein Passei um Um paninho nela Peraí Deixa eu abrir aqui Que eu tô Apanhando pra abrir o capô Olha o motorzinho Detalhe Pintado em vermelho Cromado Bem legal né pessoal Olha É uma miniatura que abre tudo né pessoal Ela abre Porta-mala Capô As portas Ó Ó Ó A roda que legal Bem rebaixadona Isso aqui lembra de Opala né Opala não Lembra de ômega As rodas pra dentro Assim né Muito top essa miniatura Eu gostei Os detalhes da roda né Olha Em azul ó Cromada Faixa do pneu aqui branca né Nossa é bem legal É isso aí pessoal Essa é a nossa Miniatura que eu trouxe aqui pro canal Espero que vocês Curtam Uma miniatura bem diferente Né Ela não é da minha coleção Como eu já falei Ela deu de presente pro meu sogro E tem mais umas três miniaturas aí Que eu trouxe galera É muito legal Não perca Se você não é inscrito Se inscreva no canal Olha Vai ter umas miniaturas antigas Legais aí No canal Principalmente Umas Umas duas Que eu vou trazer Que também são do meu sogro E vai ter um Porsche Também antiguinho aí Bem legal também As três miniaturas são legais né Que nós vamos estar Trazendo aí pra vocês Galera Se cuidem né Nós estamos nesse período aí De quarentena Evitem de sair de casa Se tiver que sair Só por necessário Para o próprio bem de vocês né Aproveitem essa Oportunidade Que estamos tendo aí De ficar em casa Principalmente vocês Que moram com seus pais né Pra curtir Entendeu É importante galera Dar um abraço No seu pai Na sua mãe Porque a gente não sabe O que vai acontecer no futuro né Galera Então Se você hoje está vivo Agradeça a Deus Seja grato É importante agradecer a Deus Pela vida Por né Deus está nos sustentando Em meio a essa crise E que ele nos ajude No futuro né A gente não sabe Como vai ficar Depois de tudo isso Então é importante Você se apegar A Deus aí Aos familiares Estar unido É muito importante Essa hora Estar junto Galera Evitar brigas bobas Discussões bobas Que não levam A nada A gente Que vai ficando Mais velho A gente vai percebendo Quanto E como É importante Nossos pais Afinal Nós só estamos Vivos E nascemos Por causa deles Então fica aí Esse conselho Esse singelo Conselho né Que vocês possam Estar procurando aí Amar cada vez mais Seus pais Os próximos amigos E vocês também Nos seus filhos né Aproveita esse momento Para Estar conhecendo melhor O seu filho Estar curtindo ele a mais Aproveita Já chama ele né Para assistir os vídeos Do canal Minis.car Ó o merchanzinho aí Que tá muito legal Os vídeos Senta lá com o filhão E vai curtir Curte as miniaturas Curte os jogos Curte os vídeos De carros Que nós temos aí Tem uma playlist Bacana aí Na comunidade Que eu coloquei E se você for Na própria playlist Do canal Você vai ver lá As playlists Que eu fiz também Tá bem legal Tem Da Da Export Tem Das miniaturas E Fórmula 1 No jogo Também Tem Do Fusca Teresão Falta pouco Para nós concluirmos Eventos de miniaturas Eventos de carros Então eu fiz Uma playlist Que tá lá Tem uma listinha Também Que eu coloquei Na comunidade Vai lá Aproveita Curte aí Com o seu filhão Ou você curte Com o seu pai Aproveita esse momento Galera Para ficar juntos E nada De ficar brigando Aí Arrumando confusão A toa Em molecada Abraço galera Fim com Deus Tchau Tchau Fui Tchau